A partir de agora a sua festa vai ficar diferente, que agita a galera de verdade. Ele vem estabelecer um novo padrão nas aparelhagens, a maior diversão, a maior diversão. E a pressão vai aumentar! A partir de agora a sua festa vai ficar diferente, que agita a galera de verdade. A partir de agora a sua festa vai ficar diferente, que agita a galera de verdade. A partir de agora a sua festa vai ficar diferente, que agita a galera de verdade. A partir de agora a sua festa vai ficar diferente, que agita a galera de verdade. A partir de agora a sua festa vai ficar diferente, que agita a galera de verdade. A partir de agora a sua festa vai ficar diferente, que agita a galera de verdade. É muita pressão garoto! DJ Marcos Show! Pega a visão aí, Curica! Pega a visão aí, moleque, moleque! Nós é bandito e nós não namora, Nós é bandito e nós não namora, Nós é bandido e nós não namora. Olha! A pressão, pressão! Bora Juninho Galvão E aí Piolinho Tio Rafa E aí Larissa Então vem com o David Vence Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Eu vou de guerra Senta, 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 senta Ai droga Um, dois, um, dois, três, toma Eu vou de ornete, de amarote, vinte mil cruzeiros Henrique do grau, Dudu MDV, tamo junto garoto Sete é quatorze, mais sete é vinte e um Mandou pro recalque Bora nego nego Bora Batichão Amo junto, meu irmão Vem, que vem, que vem, que vem Que vem, que vem Que vem, que vem Toma batidão Toma batidão Toma, toma, toma Toma Hey, DJ Faz o caqueado Caqueado, caqueado 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 Meu grande parceiro Matheus Laureno Do Mercantil Laureno De São Miguel E aí DJ Toma batidão Toma batidão Toma batidão E aí Ela ficou safada Ficou cachorra E nem quer saber Antigamente eram as nem safada Tudo a mídia E a diretoria A porta Mas não Breca Do catorze Minha irmã De perna aberta Rebola com a xereca Vou de quatro no caralho Eu por cima e tu por baixo Caralho Bota 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 Sacude Eu vi o mano sentado lá na esquina Na humildade falei pra desenrolar Tava vendendo maconha e cocaína bolada Naquele É muita pressa Falou pra mim que tava na vida bandida E tá no crime Ele é o 5-7 Falei pra ele mano Isso não é vida Seu parceiro da mentira Sei do tempo de mulher Petinho Moral e o Tubarão garoto Bota de gus Esculachava na pelada do campinho Perdendo a vida Estragando a juventude Meu mano sabe bem Onde vai dar esse caminho Chorando muito Me lembrou da sua E o Peixeno e toda a galera por aqui com a gente Ora sim Sem pai tem mãe Nunca teve uma família Aí na vida A vida de ladrão É DJ moleque Olha a pressão do apaga e acende Apaga, 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 acende Sacude o louro Número 1 Vai ser dano, vai, vai ser dano, vai, vai ser dano, vai Só um breve aviso aí, rapidão Em breve já tá avisado e tudo confirmado agora Nego da mídia, fechado com Nego da Night Com o paredão Nego da mídia, pode crer Ele libera o batidão, liberando, liberando Bora, Juninho Tava com ela pensando em você E aqui contigo tô pensando nela Sam, vem com papo de namorar Tu gosta dos carinha que não presta Vai ser dano, vai ser dano Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar com você Deixa abraçar com muito carinho Toda essa galera que veio de São Miguel do Guamá Pra curtir, claro, Didião Vamos junto, Coringa, meu parceiro Tio Arlon Bora, cabeção, garoto Tio Del Bora, negão E aí, Matheus Laureno Você tem que soltar Porque aturar, tá difícil Pode apressar Um DJ Lohan que tá tocando Toma, toma, ajuda Bora, ajuda Ninho Galvão Bora, Maxi, salve você, garoto Maravilha da peixaria, tamo junto É o Matheus da peixaria Sim Jaxo Jaxo lá do Balneário Floresta Brinca com a gente Olha o Jaxo, você Alô, Sidney Sacudir F****r Jordan F****r Um, dois, três, toa Se deu, bora, se deu Você seguir aí Ai, aproveita Sugora E como vai não encerrar Fiquei morrendo e tá tocando É minha encerradura, é meu prato de ave É minha aventura, eu trato a lavar Com esse ovo, mas eu não tenho nada Não se preocupe se o que já passou Eu sempre passo por essa condom A matemática te desfaiou E como vai não encerrar Rodrigo Pedreira, pois é mano Nosso patrocinador oficial da nossa festa Tamo junto, Rodrigo, você garoto Só que já tá na hora de fazer o que? Pega a chave e mete ficha 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 Nera, tu quero um doidão Nera, tu quero um doidão Nera, tu quero um doidão Eu sou vagabundo mesmo E as novinhas se amarram Me leva pra casa e toma madeira Eu sou vagabundo mesmo E as novinhas 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 Bora, Nego Dami Eu dei amor e carinho Trabalhei pra dar pro fogo Vamos, saco de geral, meu irmão E a gente vai sacudindo tudo assim Seu namorado te largou Falou que não vai mais voltar Por isso você me ligou Caetal e o pressão E é sem parar, meu irmão Eu gosto de moreno tatuado Cara de bandido Eu gosto de moreno tatuado Cara de bandido Alô, Pauliel, e você? O meu parceiro, Osiel Lima Vamos junto, garoto Super choque! Bota na pressão Bota na pressão Bota na pressão Abraçar com muito carinho Essa rapaziada que veio de São Miguel do Guamá Bem claro A galera da minha terra aqui Já considera Irituia como minha terra, meu irmão Deixa de papo furado E bora sacudindo Bora, bora sacudindo Um, dois, três, vai! Bora, Cidão Você, Cidão Tamo juntinho, meu irmão Hoje o pau vai comer E aí, gatiado ferro! Tu Tá o quê? Tá de cara trancada e eu já sei o porquê Tu Mudou quando soube quem a vez Mas eu Sempre deixei bem claro que és o meu avô Sem B, ó Uh, 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 uh Anda muito estranho e não quer conversar E uma foto antiga no meu peito Claro, bebê Mas não justifica essa tua atitude Agis como se eu tivesse outro alguém Já disse que tô firme contigo onde estou Deixa de ciúme e foca em nós dois Senão cê vai me perder Tá na hora de perceber Todo mundo tem um... Nossa, família caça farra por aqui com a gente! E aí, família caça farra! Pega a visão aí, moleque doido Por assim, todo mundo tem um passado Fora, negão! Parceiro, tio Diel! Alô, cabeçã! Meu parceiro, Anderson Moura de São Miguel do Guabato Verde aqui com a gente! Alô, gatinha do ferro! Alô, moleque doido! Ai, ué, 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 Fala antiga no meu Facebook Mas não justifica essa tua atitude Agis como se eu Tivesse outro alguém Sacude o super choque! Amor eu sei Que eu falhei bem Amor eu sei Te magoei bem Mas vamos tentar Conversar Tentar conversar Tentar nos reconciliar Eu te amo tanto Me custa tanto Viver, sente Sente, sente Se tu ainda Me amas Amas, amas O nosso bonde da tampa junto Com a diretoria nosso capota Mais um breca do 14 Aqui com a gente Valeu, garotos, você Ao lado aqui do DJ Tamo junto, meu irmão Só mais uma chance Só mais uma chance Sem parar Bora, Juninho Galvão, você Sempre junto com o DJ Tamo junto, Juninho O meu parceiro O Kiko Toma, Toma Hoje eu vou Dar-lhe a tapinha E quem vai Dar-lhe na partida Bota a chave pra cima E dar-lhe na partida Júnior Santorini E dar-lhe, dar-lhe, dar-lhe na partida E dar-lhe, dar-lhe, dar-lhe na partida Passar de moral pra mim O som dos moleque doido Desce os pacotes Quero ficar bem louco Hoje eu tô de boa Assim para o rock, garoto Toma, Toma, Toma Toma, Toma, Toma Um, dois, três, vai Explode o bagulho Lá, DJ Sander Bora, Matheus Quem é que tá tocando, Nego da Night? DJ David E o Juninho já tá como, meu irmão? E o Cid tá meio grau Passar com o dedo Bora, Maxi, saúde você Bora, Matheus Peixeiro Quando vê os cara doido Quando vê os cara doido Alô, Melre Vem Belém do Pará Tá quarenta grau Felipe Gibes, voto gol Tá mil grau 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 Agar Passar com o dedo Passar com o dedo Passar com o dedo Fazendo o cara de mal Passar com o dedo Fazendo o cara de mal Se ela pede o telefone Eu dou carona no final Passar com o dedo Fazendo o cara de mal O DJ Lohan Tá cheio de moral Já toca a putaria Apagando o cara de mal O DJ Lohan Tá cheio de moral Sacudiu Eu gosto de moreno tatuado Bora curtir a você O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira Tatuagem, cicatriz Passagem na cadeia Tatuagem, cicatriz Passagem na cadeia Eu gosto de moreno É marginal É marginal Quando nós é enquadrado Bora super choque, garoto E a pressão não para, não Tô quase chegando em casa E sei que não vai dar bom Minha mulher Em breve na toca do coelho Tem DJ Nego da Night DJ Neve de Wesley DJ Impressão Top DJ Boca DJ Michael Breno E claro Paredo Nego da Bíblia Carreta trincada No apoio de Tubarão E depósito de bebida São preto Dirituia E arte Fechada a parceria Meu parceiro super choque Link patrocina o DJ O homem do monitor Aumenta online É que a culpa não foi minha A culpa foi do DJ Que tava tocando Aí já viu É rock doido A culpa não foi minha A culpa foi do DJ Que tava tocando Bora Juninho Não quero uma Variedades Também parceiro do DJ Bora gatiar no ferro Sexto e sábado A gente tá juntinho Meu irmão Pode gris E a gente vai sacudindo assim Parado no bailão O pop tá a pressa O pop tá no sol O pop tá no sol O pop tá no sol Alô Melri DJ Moran que tá tocando Parado no bailão No bailão Ela é o popôzão O popôzão no chão O popôzão no chão O popôzão no chão O popôzão no chão E não para não Coisas da vida A minha ex quer virar Minha amiga Isso complica Bora Matheus Bejeiro Ela gosta dessa putaria Ela gosta dessa putaria Liga todo dia Pra querer jogar papim Já tô ligado Que essa mina É mó safada É desculpa Dado nada Pra poder sentar pra mim Vai sentar Bora com o tia garoto A minha ex quer virar Meu parceiro tio D. Alcoriga Tudo cabeção Mototaxi Falou tio Arlo Negão Bora Matheus Laureno E vai sacudindo Batida Fora Biazinha garoto Paula Beatriz Cuidado O Mateuzinho Dos Malfalado E o Tatu da Mídia Valeu vocês garotinhos Ao lado do DJ Tamo junto Vai 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 Senta 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 Vai senta 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 Vai senta E vem pro rock Cheiro de perfume bom Tocar no rock Cheiro de marola Tocar no rock O DJ já tá tocando Tocar no rock Os amigos endoidando Tocar no rock Vem sentando E rebola Tocar no rock Tocar no rock Sentando Sentando E rebola Tocar no rock Tocar no rock Sentando Sentando E rebola E assim para E entra Entra pai Entra mãe Entra filha Quem era inimigo Agora é amigo Todo mundo faz partida Panela Essa galera é uma tremenda Panelinha Para tubarão Lá os puxa saco Tem moral Tem emprego Tem real Eu passei de carlinhos Tubarão Por aqui com a gente Vamos sacudindo Gera Essa galera é uma tremenda Panelinha Come o dinheiro da saúde Come o dinheiro da educação Lá vem que comer devagarinho Pra ficar na panelinha Come o dinheiro da saúde Come o dinheiro da educação Em Irituia Tá rolando E eu acho que ninguém gosta dessa música Assim ó É a panelinha É a panelinha de Irituia Essa vai pro Juninho Ó sim Juninho Bora Matheus Fecheiro Pega a visão Cidês Mirituia é muita onda Você sempre me avisou Amor Lá disso tudo E vamos viver Quantas vezes já chorou Pedindo de joelhos Pra Deus me proteger Na vida louca é assim Parto pro tudo ou nada Se sabe é se volto Bora sim de você Você por mim Então não me abandona Amor Eu te imploro Nosso amor é verdadeiro E corte o bastante Pra suportar a distância E algum tempo longe Não quero que vá lá Os moleque do 14 Brinquem com a gente também Não importa Só pra avisar que já tá tudo ao vivo Viu Hoje eu vou sim Vou me pegar depois do CD Aqui com o Nego Daná E gemi Segura a onda Amor rainha Deus o moleque passateiro Meu irmão Hoje perdi Meu bem eu rodei Meu toquei Foi tirar e viria Amaram pra mim Que foi eu não sei Assim negoci Perundi Sem tirar de dentro O garoto Bora pretinho Alô bate show O garotinho E aí junião Meu amor Hoje é muito chope Meu irmão O mega príncipe Olá pretinho do frango Você por aqui com a gente Valeu pretinho Hoje é muito chope Vai resistir Quando você ouvir Se gentil Sentir É o só tocar Na coroa eletrônica Hoje é derrame de chope Meu irmão Pode dar É fazer o valor Eu sou Fim Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Bora nego Da night É muita pressão E Se você soubesse O tanto que te amei Teria dado Mais valor Para tudo que eu te dei Você brincou comigo Feriu meu coração Disse até que me amava E me deixou nação E aí tubarão Agora é tarde demais Pra você dizer Mudei Não quero mais Você não volta atrás Desculpe o que passou Passou Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe O som vai rolar Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock O super choque Dá valor E a gente vai ter que voltar Pro super choque Príncipe O som vai rolar Vamos voltar Do comecinho Pro super choque Curtir assim Meu parceiro Eduardo MDB Descara safar Junto com a gente Valeu vocês garotinhos Meu coração Disse até que me amava E me deixou na solidão Agora é tarde demais Pra você dizer Mudei Não quero mais Você não volta atrás Desculpe o que passou Passou Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe O som vai rolar Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe O som vai rolar Sou galera do rock Do novo príncipe E a gente não para De jeito nenhum Não existe fronteira Hora Dudu Pra me segurar Não existe barreira Não existe barreira Que eu não posso atravessar Não existe nada Somente Deus Pra nos separar De se cama Na cama Ou na lama Eu inspiro você O André O André Daí A TV E qualquer roupa O André Caraca eu só faço besteira Pra te encontrar Se o bicho pegar Pra você Pega pra mim também Eu tiro a roupa do meu corpo O bagulho é doido Eu vou pra lua Pé ou de trem Eu sou maluca Eu sou maluca Maluca por você Eu sou maluca Maluca por você Acabei de crer Eu sou maluca Meu grande parceiro Livro Maluca Homem dos futebol Tamo juntinho Meu irmão Eu sou maluca Maluca por você Acabei de crer Tubarão Banda Amazô DJ Mariano DJ Valim Bora Juninho Galvão E o Matheus Vejeiro Bora Matheus A noite é boa É muito, muito boa Pega o meu gacinho Vou sair fazer o pé A vida é louca Antes pensava que era DJ Davis de calado Nada disso Nada disso, Lolo Eu quero ver O eficiente Essa nota toda faz o bem É muita pressão na galera, garoto E quando? E quando? E quando? Quando eu cheguei No dia Logo eu senti que a minha Me apaixonar Foi eu O mega GDS blindado por aqui com a gente Agora Olha o meu GDS E você E você Reconquistou meu Desde cedinho aqui na frente Todinho a você Matheus, o grupo Fé em Deus Tamo junto a Deus Sentir, não sei viver É muita pressão Muita pressão Muita pressão Bora Matheus Laureno Um, dois, três, vai Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Faz o S e vem pra cá Conde diz Hélice juninho Arrastando a multidão Quem não para de chegar Ei DJ, prepara aí Porque nós vamos ensinar É assim, vai Joga a mãozinha direita Só quem sabe, vai Depois a mãozinha à esquerda E cruza os dedinhos pro céu E faz o S Sobre a cabeça Sobre a cabeça Toma, 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 toma É muita pressão E aí Matheus Como no filme Daquele jeitinho Tudo aconteceu Bora aqui Me deu um beijo Depois me entreguei Parecia um sonho Mas quando acordei Estava em seus braços Me apaixonei Hoje é destruição Porque ela partiu sem razão Fala da distância A distância Me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando Pensando em você Que saudade O destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está Como você está Ela está de volta mais uma vez Os braços Bora girando o repertório Assim, nego da noite Uma tapinha O Alex O Alex cobra d'água Miguel da produção Do Águia Na casa Na cama Tirando a roupa toda Na casa Na cama Bora André É a DM Um, dois agora Hoje a gente enlouquece Vou curtir o melo de você Comigo e faz a fé Olha que moral Você dança Eu faço mal Com seu corpo escultural Eu sou o tal Quando chega sexta-feira Eu vou pra bagaceira E você está cansada E aí, gata do ferro Vem no sapatinho Agita no refluxo E se sacode Curtir um batidão Meu grande parceiro Jackson DJ Jackson Silva Por aqui com a gente Valeu, Jackson Você Sempre ajudando o DJ Tamo junto, garotinho Mas fica linda Que eu estou chegando aí Espera que essa noite É você O show Na batida a gente bota Pra quebrar Ninguém segura a gente O DJ está tocando E faz o povo balançar Vem no copo todo Pra trás e pra frente Na batida a gente bota Pra quebrar Ninguém segura a gente O DJ está tocando E faz o povo balançar Vem no copo todo Pra trás e pra frente E vai virando assim O parceiro Juninho Galvão Você Bora Matheus Fecheiro Bora Kaki Conheço o blog Que é sempre minha irmã No MSN Meu nome é seu Meu parceiro Henrique Cardoso E tem demais a sessão O bloco cai na água Capivara de São Miguel do Guamá Já tá fechado Meu irmão Alô Elton Miranda Você E aí Nosso lance é virtual E dia 16 Internet Aniversário Aniversário da Mãe do Tubarão Aparecida Participação Nego da Night David Wesley Na casa do curador Só quero amor Se for pele a pele Me pegue Me abraça E me dê calor E dia 24 de fevereiro No lançamento aí No bloco do super choque Quem toca é ele Vira a saúde pra sacudir Quem tirar de dentro A gente detona assim Hoje eu tô solteira 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 O suado do teu corpo Me deixa louca Louca por você Você sabe que eu preciso De você aqui comigo Me fazendo feliz No teu sorriso Eu viajo Eu deliro Teu beijo Me acende Você sabe que eu preciso Então fica comigo Preciso amar você DJ David D Quando eu falo Atenção, papo DJ Boca Chega aqui Manda uns brotes Encei Melody Porra David Mas tá bacana Essa sequência Tá faltando uma coisa Vem aqui Pera aí Pera aí Mas o menino Também tem que dançar Vamos assim Vamos sacudindo no funk Pega a visão De portal ISC Pega a visão De Geoiasca e Saraú Pega a visão Pega a visão aí Moleque doido Bora gatinha do ferro Você garoto Alô nego Danai de sacudir É tempo escuro e vai Jogando Toma Jogando o bucão 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 Bora Will pressão Bora Will pressão Jogando o bucão Jogando o bucão Calma aí Calma aí Não vai jogar Agora pra cá Joga pro alto Joga pro alto Joga pro alto Joga pro alto E toma Jogando o bucão Tato da mídia Jogando o bucão Jogando o bucão Jogando o bucão Diretoria Jogando o bucão Nossa capota Mas não Breca do quilômetro 14 Jogando o bucão Tamo juntinho aqui Meu irmão Jogando o bucão Jogando o bucão Jogando o bucão Bora as mamas Tu no bec Eu vou levar essa brava E ela vai ser Pá 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 Bora Matheus Laureno Matheus Laureno Matheus Laureno Vai Perereca Ticarela Coiteta que na favela E tá pronta Pra ser cobrada Comprar um arsenal De festa Um arsenal De bala Agora toma Pai Toma 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 KR3 tá mandando mais um beat envolvente E quatro menor em brasa com a garrafa transparente Bum, bum, balançou A brisa subiu pra mente Garrafa caiu do chão Um, dois, três e toma O pente Bum, bum, balançou A brisa subiu pra mente Garrafa caiu Agora bate show Garrafa caiu do chão e hoje eu tô menor do pente Garrafa caiu do chão e hoje eu tô menor do pente Gordinho moral A vontade de quem vem A vontade na minha treta do jeito que ela Fora Jackson Silva Sacanate, saca, 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 saca Sacar nessa vagabona Sacar, saca, saca Sacar nessa vagabona Se ela cansa de sentar com a buceta Manda essa puta de sentar com a buceta Sacar, saca, saca Sacar nessa vagabona Sacar, saca, saca Sacar nessa vagabona Se ela cansa de sentar com a buceta Vai, David, meu parceiro Iago, você, o Luquinha, também todo bonde da Pamba aqui comigo O parceiro Breno Pinheiro também, você, o Matheusinho mal falado, meu parceiro Robert, alucinado também Meu tatuzinho carvalho Cadê o barca show, hein? O Luquinha, meu motora da Pamba, por ali também, valeu, Luquinha E ele tá com pressão aqui, David Mais um beat envolvente E quatro menores em branco Um, dois, três, vai! Liga de infinito, a beleza olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim Vem com o DJ, Yu Yu Barcarina, tu quer o quê? Fala pra mim Ai, droga Olha o meu parceiro Xirra Você, o Kiko Boy, também tá por aqui comigo Julinho Galvão Tiago, Bolsa Família, papai O parceiro Zé Carlos aí, tá super choque Você e toda a minha GDS Parceiro Burria Liano e Yuri, por ali também Regine Oliveira Parceiro Batichão, ele e a Mari Por ali comigo também, Mari Bartim Cadê o finado? Eric, safadão, mano Não se aperta Rosinho GDPP Meu brother Alexi cobra d'água no excesso do cara, pelo amor de Deus Valeu! Oi! Oi! Ô, mãe, X-Pirio, Knight É isso? Pode crer É o time daqui É, LOLO, pelo amor de Deus Oi! Ela olhou pra mim, olhei pra ela Eu falei assim Então vem com o negro da Knight Senta, senta Senta, senta Toma, toma! Tamo junto, meu top Prazer imenso, tá na sua presença E que venha muito mais Festa pra gente tá juntinho, meu irmão Tamo junto Bora, top Golzinho, GDP e o Rodolfo Magro, Santa Luzi Os amigos já tão cada um com a sua missão Faz um lança que eu já tô com o meu copo Bora, Tubarão Hoje eu vou para na gaiola Fica de... O Arley é sua primeira dama Tô pro chefinho do... Liga, Cardoso, por aqui, valeu Fala aí, Cardoso, cadê ele, meu irmão? Toma, toma, Sérgio, toma Ei, Rick Cardoso do bloco Cai na Goga, pivara de suma E eu vou... Bora, Juninho Galvão E tá de maraola Senta pro chefinho O Laércio Jacir, Helda O Rodolfo, o Renato, a Larissa Todo mundo juntinho Toma, 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 toma Só gostosa Toma, toma Neguinho do Realito Já sei que de pé eu não vou pra casa, meu irmão Bora, Neguinho E toma, 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 toma E aí, Matheus Laureno Hoje, hoje no baile da penha, o que vai rolar Só putaria pra essas meninas dançar Bora, Rodrigo Fox e você Seu com a sua missão Traz um lança que eu já tô com meu copão na mão Hoje Eu vou parar na gaiola Fica de marola E diz assim, ó Tava com ela pensando em você E aqui contigo eu tô pensando nela Não venha com papim de namorar Bora, cabeçã Vai sentando, sentando, sentando Tava com ela